E daí, se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí, se eu quiser paga e ia tomar todas Um dia passou e o mundo não parou, tô aqui Com o pé se fraquejei muito tempo Chorei, só Deus sabe, quando eu sofri Mas não fui me humilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Deixa eu viver minha vida! E daí? E você me deixou mais um dia Passou e o mundo não parou, tô aqui Com o pé se fraquejei muito tempo Chorei, só Deus sabe, quando eu sofri Mas não fui me humilhar, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, e daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser paga e ia tomar todas Sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí? Se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém Se eu quiser paga e ia tomar todas Não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, eu não sou de ninguém E daí?